Bom dia, bom dia, galerinha. Tivemos que correr todo mundo aqui debaixo da cabana de Ibuçu. Ainda bem que o Marquinhos fez essa cabana pra gente. Pegamos o modo temporal. Então todo mundo correndo aqui pra baixo. Botou as malas, a gente esticou uma lona aqui no chão pra poder deitar. Colocamos uma rede embaixo da outra. Mas graças a Deus tivemos uma noite bacana de sono. O dia já raiou, só não tá um solzão. Mas eu acredito que vai sair um sol bacana pra gente. A nossa programação de hoje é pescar, tentar pegar um açaí, entre outras que a gente vai fazendo durante o dia. Não temos um roteiro definido. A ideia é curtir e se aventurar mesmo. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser o nosso café da manhã. A gente vai improvisando, vai usando tudo que a gente tem aqui. E no decorrer do dia eu vou mostrando mais pra vocês. E é isso aí, galera. Se já não é inscrito, inscreva no canal, deixa o seu like, deixa nos comentários se tá gostando. Se não assistiu outro vídeo, pausa esse aqui, corre lá e assiste a parte 1 pra você pegar tudo na sequência. Esse aqui é o nosso pó de café, galera. Vamos fazer um cafezinho com o leite aí. Aí o leite ele é em pó pra não estragar, né? Aí a gente coloca a água e o pó tudo junto nessa garrafa aqui que vocês estão vendo, né? E daí a gente leva aqui no fogo, ó. Levamos no fogo, deixa aqui, ó, à vontade até ferver. Não tem como coar não, então a gente vai tomar sim. É isso aí, galera. Vamos tomar um cafezinho preto agora. Aqui, olha só como é que funciona pra deixar ele mais quente ainda. Você pega ali um pedacinho de carvão já em brasa. Olha só. Aí o Jonathan coloca dentro do café, ó. Aí ele dá uma fervida. E esse café aí fica bom ou não fica, Jonathan? Fica mesmo. Fica bom? Fica feio de hoje. Pode tomar? Pode. Dá pra confiar? Dá. É isso aí, galera. Café na selva. Tá até fumaçando. É isso aí, pessoal. Cafézinho com leite. Tá gostoso. E mais um petisquinho ainda de linguiça calabresa, cebola, limão e farinha. Isso aqui é selva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Partiu. Continuou a nossa aventura. Bora descer essa corredeira? Bora lá. Bora, 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 bora. A gente gravou o primeiro dia, vocês ficaram escutando o barulho da corredeira, né? A noite a gente teve chuva e no segundo dia, graças a Deus, o tempo estava bem aberto. A gente deu uma paradinha aqui, numa parte aqui do rio, e a gente vai mostrar para vocês o silêncio que é isso aqui. A noite parece que a floresta multiplica 500 vezes o som, é sapo, é grilho, é peixe, é os animais. Parece que é a noite que a floresta ganha vida. Dá só uma olhada no silêncio que é isso aqui, ó. A gente consegue ouvir a própria respiração e às vezes um passarinho ou outro, né? Mas realmente o negócio fica incrível. Silêncio é absoluto. E a gente vai dar uma paradinha aqui na beira, pois o Marquinhos achou um pezinho de tucumã. E a gente vai mostrar aí para vocês. É o tucumã. O tucumã muitas vezes ele dá em uma árvore grande, né? Mas isso aqui ele dá na árvore baixa. Isso aqui ainda está duro porque ele está no cacho, não é aquele que está mole que a gente tira para... Isso aí é chamado tucumã, né Marquinhos? É, é o tucumã. Isso aqui é o da natureza mesmo, da selva mesmo. Isso aí o pessoal comeu muito no xisca a boquinha, né? O que mais vocês usam para fazer com isso aí, Marquinhos? O que mais dá para fazer? Ou só coloca no lanche mesmo assim? Sim, coloca no lanche e o caroço dele, ele serve para artesanato. O caroço, a semente, né? Essa daqui é a fibra que a gente come. Isso. Tipo a polpa, né? Não sei se dá para a gente dar uma focada aqui, ó. Ela é bem amarelinha, pessoal. Olha só. O tucumã, pessoal, quando ele está bem madurinho, ele é mais docinho e até mais molinho também, né? E ele é bem fibroso, né? Essa polpa que a gente consome é bem fininha a polpa, né? E o caroço é uma bolinha, né? E o pessoal usa para fazer até artesanato. E aqui, pessoal, é a sementezinha do tucumã, ele fica muito maior. A gente só tira a casquinha. Olha que legal. Isso aqui vira até anel, o pessoal costuma fazer. Bacana, né? still got your pearls hanging by my bedside Still got your lips on paper in the trash now Isso aqui é uma cunha, como se chama assim, de uma tacaracuha você pega a fruta e está inteira, como você pode ver, ó, aí você dá uma trouxida nela aqui, pronto, ela já abriu, aí você tem os frutos, aí você tira os frutos, ela vai ficar uma cunha, isso aqui pode servir de copo, dá uma lavadinha, para tirar o ridículo da coisa aí, já vai, é um copo normal, dá até para eu tomar água, água, café, como é que é o nome Marquês? Macaca-caracuha, macaca-caracuha? É, Macaca-caracuha, que incrível, aí a semente joga fora? Não joga fora, e só usa? É o nome de alimentação para os peixes, para os pássaros, aí só usa o copinho dela? Só o copinho, olha aqui, para que é um fruto sério, pega a farinha, bota dentro, aqui a gente chama de chibé, não é só para tomar água não, é para fazer chibé também, olha aqui, é como se fosse um prato normal olha só, cara, que da hora quer provar, Daniel? Eu quero não, obrigado farinha e água dá para colocar uma pimenta não, Marquinhos? não tem limão não a careta que você fez não está bom não rapaz, deixa eu desligar a câmera que você vai ver a careta que ele vai fazer é isso aí galera, brincadeiras à parte o chibé consome muito aqui, principalmente no café da manhã, né Marquinhos? vamos lá, show é isso aí galera, bora que agora a gente vai pegar açaí, vamos mostrar para vocês aí agora como é a produção do açaí, a colheita, né, e o processo de um modo geral, bora! e vamos ali agora, pegar um pouquinho de açaí, é hard galera, não é fácil não, tanto o processo de colheita, quanto depois realmente chegar naquele creme, né, naquele líquido, é um processo bem trabalhoso deixa eu mostrar para vocês aí, ó, e olha só galera, a gente veio colher açaí e a gente achou uma árvore, né, uma seringueira e ela ainda tem os riscos, ó, isso aí é muito antigo quanto tempo você acha que tem isso aí mais ou menos Marquinhos? essa aqui, cada risco desse era um dia que o trabalhador, o produtor trabalhava, ele dá um risco por dia, no final da colheita ele sabe quantos dias ele trabalhou, por cada risco desse aqui ah, por cada risco que ele fez é um dia então ele contava pelos riscos quando terminava o fábrico, ele ia lá e sabia quantos dias ele trabalhava pelo jeito que já faz muito tempo que ninguém tira a seringa, né caramba, que legal Marquinhos olha só pessoal, tamanho da árvore a dimensão e uma coisa bem bacana é que tem o jeito certo de cortar, né Marquinhos? sim, senão vai prejudicar a árvore você vê que essa árvore ela foi trabalhada há muitos anos e ela está está viva ainda, né se você não souber cortar, ela mata, morre e aqui ele fez um piquezinho, galera olha só aqui já escorrendo o leite, ó é isso aí que fazia borracha antigamente então é isso aí, galera uma seringueira e agora vamos ali continuar o açaí qual é o segredo, Dionto, para subir no pé de açaí? o segredo é você ter uma sacola ou qualquer tipo de corda e você vai fazer uma pecunha o que é uma pecunha? pecunha é o apoio no pé que a gente faz para subir no açaizeiro legal, isso aí dá para fazer com cipó também? dá para fazer com casca de 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 itauari que é forte dá para fazer com qualquer tipo de e aquilo ali que ele está usando, galera é um saco de farinha aquelas que a gente acostumado a ver em São Paulo não sei aí na cidade de onde você está vendo esse vídeo, né aqueles sacos que o pessoal usa em padaria, né depois até coloca em túlio quando está descartando o saco e olha só, ele enrolou agora ele vai dar um nó e a gente vai mostrar para vocês como que utiliza esse objeto essa coisa aí que ele está fazendo essa pecunha Marquinhos está ajeitando ali a pecunha é, de grossura com a árvore, né olha lá ele faz a medição ali na árvore, né aí usa sempre uma calça de um tecido bem grosso, né Marquinhos? ou não você fica com a caçadura nas pernas aí vai assim, ó é no pé, galera não tem nada industrial aqui, ó é na raça leva o facãozinho para poder cortar lá em cima o cacho põe no pé ele é bem escorregadio, galera o açaizeiro aí galera esse daí é o cacho de açaí aquele está tão pretinho aquele está bem madurinho? bem madurinho olha só como é que ele está bem pretinho essas bolinhas aqui é o açaí, galera a gente vai mostrar para vocês um pouquinho mais é isso aí Marquinhos dá para tirar quantos desse aí num dia? é cinco, seis sacas dá para fazer aqui espero que a boca tenha força no braço e nas pernas, né um pouquinho de chibé vai é isso aí galera a gente vai levar mais alguns cachos desses aí, ó para a gente poder fazer o açaí o próximo passo agora é a gente tirar esses carocinhos desse cacho aqui, ó aí a gente coloca aqui dentro coloca dentro da saca e aí e aí o o o ó o 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 . o aí galera isso aqui isso aqui dá para fazer artesanato também isso aqui pessoal não descarta não dá para fazer artesanato vão colocando assim vai fazer um porta-prato eles vão trançando isso aqui e uma coisa que o Marquinho ensinou bem interessante deixa eu limpar aqui quer saber se o açaí está bom para consumo faça aqui se ele pintar a unha ele está bem madurinho olha só que interessante galera mais uma aprendizada aí é isso aí galera aqui a gente só fez a colheita do açaí vamos embora para a comunidade a previsão aqui está de muita chuva agora é meio dia a gente deve chegar na comunidade de que horas Marquinhos? umas 3 horas da tarde show então a gente deve mostrar ainda hoje para vocês como é feito o açaí se a gente não conseguir mostrar nesse vídeo no próximo a gente conclui para vocês entender como é feito a açaí que você toma aí em casa tamo junto bora é isso aí galera agora de volta à comunidade bora almoçar que a gente está morrendo de fome a gente acabou não almoçando até agora e já é quase 4 horas da tarde acabamos de almoçar a gente vai fazer o açaí mas desistindo estamos convidados para tirar um contra com a comunidade vizinha e olha o time pesado que está indo aqui acabamos de chegar aqui na comunidade xiririca essa comunidade aqui ela é vizinha da comunidade de Santo Antônio na qual a gente está lá então é bem rapidinho aí o trecho de barco a gente acabou de chegar aqui vamos tirar um contra entre as comunidades então a gente vai jogar representando a comunidade do Santo Antônio e está valendo refrigerante então vamos ver quem leva a vez e é isso aí galerinha chegamos ao final desse vídeo mas não acabou por aqui estou aqui com mais um bichinho para vocês esse daqui é o macaquinho da noite olha que diferente eu não conhecia tive a oportunidade de conhecer aqui no Amazonas no sítio da Dona Regis no sítio Vaiana Puranga e como mencionei para vocês todos os animais aqui são livres eles podem ir e voltar quando eles quiserem são independentes e esse aqui a Dona Regis cuida dele ele fica solto aqui junto com a gente e é bem bacana ter esse contato com a natureza porque a gente só preserva quando a gente conhece então eu acho isso muito incrível pessoal e não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos no próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês como é a produção do açaí fizemos a colheita então no próximo a gente vai mostrar para vocês como é a produção como é realmente feito o açaí não é não Neymar? esse aqui é o nome dele e é isso aí galera até o próximo vídeo um grande abraço 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 A CIDADE NO BRASIL